Começa o espetáculo! O que for, tá? Pronto, agora tá valendo! Vai, remessa! Deu o aro! Bola no mato, vai! Eita, já começou! Marca Júnior, marca Júnior! Lá vai, e é de três, e é de três ó! Olha, ele disse que era de três! E é de três! Marca a saída deles também! Vai gente, aparece pro jogo! Tem que buscar! De três também? Bota o pé! Vai, marca a saída deles! Marca a saída! Olha, e é de três de novo! Deu o aro! Ai, calma! Tá em casa! Deixa que tá em casa! Olha! Iluminante! Vai pra cima! Vai, Ronaldo! Rapaz, esse time tá ensalado mesmo! Vai! Cadê uma cação? Bola mocinha aqui de gorro! Olha! Dois com o Júnior! Vai! Vai! Trabalha a bola! Gira! Opa! Olha! Olha! Tá sozinho! Vai! Vai! Arremessa! Vai! 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 Vai, sai da marcação, esses dois aí estão tudo no mesmo lado. Isso, vai, recebe a bola. Vai, puxa aérea. Opa, uma falta. Na caçapa. Tá 3 a 2. Aí, é de 3. Chorou, caiu. Vai, vai, vai. Olha o Denis sozinho, pode, vai. Vai, Denis, se arranca pra cima. Gira, não pode voltar. Aparece o Junior. Aí, mocinha. Isso, vai, gira, bonito. Vai, vai, é assim mesmo, tem que acordar os movimentos, vai. Agora a máquina que é saída, olha, é de 3, ó. Olha aí, isso aí é mágico, é do que Johnson. Isso, deu toco, evitou. Vai, 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 oh, escorregou. Olha, é de 3. Vai, toco, toco, vai, oh, isso aí vai, tá indo na caçapa. Vai, ligeiro, ligeiro. Passa todo mundo. Passa, isso, vai. Aí, 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 agora, oh. Tabela, fofinha. Vai, falta todo mundo, falta todo mundo. Olha, tem um ali sozinho, livre. Olha, esse aí, vai pra cima. Arranca, oh, deu toco, toco na mão. Aí, toco, isso, deixa isso aí, que é barro no mato, vai. Evita, toco, isso. Vai, deixa, 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 deixa. Olha, olha, quando tá, culminante. Vai, falta todo mundo. Vai, falta todo mundo. Isso, deu toco de novo. Vai, se falta. Vai, sem toco, sem falta. Isso, fora do mato, foi, lateral. Lateral. Reposta de bola. Vai, aí, é de 2, é o Magic Johnson. Pode deixar, gente, pode deixar, pode deixar. Pode deixar que o posicion tá aí. Vai. Pode deixar, vai, vai, é tua. Gira, toca. Toca no Anderson. De 3? Uh, é do pé. Vai, 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 vai. Vai. Aperta, aperta. Falta nela. Falta nela. Falta nela, vai. Poste de bola, vai. Poste de bola. Vai, todo mundo marcando, todo mundo marcando. Cadê? Olha, olha, cadê o marcador? É de 3, dá toco, dá toco. Isso. Oi, 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 tá livre. Remessa. Vai, volta, todo mundo. Volta, todo mundo. Olha, esse aí tá sozinho. Rapaz, não pode deixar a liberdade. Rapaz, ninguém volta. Olha, esse time aqui tá mais entroçado. Vai, vai. Toca no Delício. Toca no Delício. Vai, olha aí. Não é caçapa, vai. Isso, chorou. Vai, e agora? Comemora, comemora. Pode enterrar, gente. Pode enterrar, gente, também. Pode enterrar, vai. Aí, aí é de 3. Aí, aí é de 3. Aí, é de... Isso, pode deixar, pode deixar sair. É no mato, que é jogo de campeonato, vai. Vai, vaca. Vai, Ian. Vai, chega, chega. Vai receber bola, todo mundo. Vai, de 3. De 3. De 3. Isso aí foi na caçapa. Essa menininha do meu time. Vai. Vai, olha. Marca, olha. De 3. Ele é Médic Johnson. Ele vai levar a cabeça do Júnior. Vai. Toca isso. Vai, mocinha. Cuida o Zaque. Vai, vai. Vai, tá em casa. Vai, 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 vai. Vai, tá como o Júnior. Vai, é tu mesmo. Vai, fala todo mundo. Fala todo mundo. Vai, essa do meu time também. Vai, vai, vai. Seu topo... Opa, falta nele. Opa, foi falta, foi falta, foi falta. Posso de bola, vai. Posso de bola. É, eu vou pôr no tanque, viu, pra se você gostou. Aí, é de 3 cadernos, é de 3. Ele errou. Vai, agora, vamos com o Júnior. Vai, passa. Tabelinha. 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 Cochilou. Vai, Denilson. Vai, vai. Só tocar. É de 3. Olha, olha. Deixa, deixa. Deixa que é no mato. Deixa que é no mato. Vai, vai. Posso de bola. Recuperou. Calma aí, calma aí. Calma aí. Deixa, deixa que o professor tá aí. Olha aí, tá sozinho com o Denilson na bandeja. Deu a... Olha, sozinho. Opa, aí, Júnior. Não errava essa bola. Vai, Júnior. Toca, Júnior. Toca, Júnior. De 3. De longe. Volta todo mundo. Volta todo mundo. Vai, tá valendo. Olha aí. Volta todo mundo. Aí, é de 3. Rapaz. Rapaz, essa é do meu time. Deixa eu confirmar. Ela é bem aqui. Essa é do meu time. Vai, Júnior. Garrafão. De 3. Vai, Júnior. Opa, eu apanhei da bola. Vai, vai, vai. Todo mundo. Cadê? Voltando. Olha, tem sozinho. Tem sozinho. Gira. Olha. Mais de Key Johnson. Deu aro. Vai. Vai, todos. Rala no Júnior. Vai, Júnior. Vai, se é bola. Que lindo. Vai. Que lindo, Júnior. Chega mais perto. Vai, olha. Tem 2 aqui. É de 3. Essa menina é meio de Kipaula. Vai. Isso. Na caçapa. Eita, imagina daqui a 2 anos. Te mexe, Júnior. Te mexe. Te mexe. Te mexe. Te mexe. Vai para um lado. Vai para o outro. Até receber a bola. Vai. Vai. Olha aí o trabalho. Vai para cima. É você mesmo. Vai, garoto. Vai. De novo. Vai, Júnior. É tu. Vai. Vai. Falta, 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 falta. Falta nele. Falta nele. Falta nele. Falta nele. Arremesso livre. Não, não. Foi substituído por indisciplina. Vai, Júnior. Te concentra, Júnior. Te concentra, Júnior. Vai. Vai. O primeiro. Chega mais perto. Vai. O primeiro. O primeiro. Vai. Tem o segundo. Tem o segundo. Tem o segundo. Tem o segundo. Vai. Vai. O segundo. Vai. O segundo. Vai. Aí. Tem o rebote. Oh. O cara da racaçapa. Vai. De três contra o Denilson. Deixa que é no mato. De campeonato. Vai, Júnior. Para cima. Vai. Toca a bola. De três. É de longe. Vai, Júnior. Rapaz. Esse caba é macho mesmo. Esse caba aqui é macho. Vai lá. Olha. É de três também. É lá em cá. Vai. Opa. É no mato. É no mato. É no mato. Esse caba é macho mesmo. Deixa eu filmar ele aqui. Vai. 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 Mexe, Júnior. Se mexe, Júnior. Se mexe, Júnior. Vai. Vai, Júnior. Falta nela. Vai, vai. Cadê? Olha, chega. Isso. Olha aí. Eu cuido do daquilo. É fulminante. Vai. E enterra. Bola na caçapa. Vai. Está melhorando. Vai. Está melhorando. Olha. Tem um aí. O Júnior sozinho. Vai, Júnior. O Júnior está sem marcação. Marcação. Olha. Aí. Deixa eu filmar ele aqui. O Jair está sem marcação. Vai, meu povo. Vai. Está valendo. Está valendo. Olha aí. Vai. Vai. Chega. Olha aí. Vai. Crancaçapa. Crancaçapa. Olha aí. Cadê? Volta, Júnior. Já eu até, Júnior. Já eu até. Vai que é de três. Dez que é no mato. Dez que é no mato que é de campeonato.